Oi, oi pessoal, Tina Alvarenga da Itzquituts. Hoje eu vim mostrar para vocês esse aparelhinho aqui ó, que a gente usa para fazer projeção de imagem, tá? Então, eu tô aqui com uma imagem no meu outro celular para poder gravar e mostrar para vocês. Então, é assim ó, é um suportezinho de plástico com umas plaquinhas, né? Que a gente encaixa como se fosse um quebra-cabeça. E aqui vem uma plaquinha, que é a plaquinha que a gente usa para fazer a projeção da imagem. Então, a gente põe o desenho, né? A imagem no celular, coloca o aparelho em pé ou se quiser pode colocar deitado, vai depender do biscoito que vocês querem, né? Só que vocês têm que saber configurar a tela do celular para a imagem ficar parada, né? Parada e a tela não apagar, tá? E aí ó, o biscoito vai ser colocado aqui, ó, a tela apagou, tá vendo? Isso que eu ainda não tô sabendo, eu acabei de receber e tô querendo testar, mas tá vendo? É, aqui tá a imagem na tela do meu celular e aqui tá a projeção da imagem lá atrás na bancada, aonde eu vou colocar um biscoito e vou fazer a imagem, né? É, muito provavelmente pode ser mais fácil de passar essa imagem, talvez por um pen drive, né? Não sei, mas o fato é que funciona, a gente tem que inverter a imagem, por exemplo, quando tiver algum biscoito para fazer a arte, aonde tem escrito igual que is, que tuts, na imagem ele vai sair oposto. Então, essas são algumas dúvidas que eu ainda vou ter que estudar para passar para vocês o uso desse aparelho direitinho, tá? Mas por enquanto, ele parece que é bem interessante, né? Para quem não pode logicamente comprar um projetor melhor, né? Um mini projetor como o Pico da Axa ou coisa assim, tá? O fato é que dá para fazer sim a projeção da imagem usando a tela do celular de vocês. Bem interessante e vai ter no nosso site em breve. O site é www.itskituts.com. Um beijo, pessoal!